A noite é clara, a noite é de lua, e Cinha renderá, vai fazer sua renda na porta da rua. Mais um alfinete na almofada de Cinha, mais um alfinete na almofada de Cinha. A renda fica pronta já, já, a renda fica pronta já, 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 depois lá na feira, Cinha vai vender, renda que custou, tanto a fazer. 200 réis o bico, 300 aplicação, 200 réis o bico, 300 aplicação, olhe bem pra esta renda que ela é toda feita à mão, olhe bem pra esta renda que ela é toda feita à mão. Aí eu pedi pra rendeira o seu coração, aí eu pedi pra rendeira o seu coração, mas ela disse que não, ela disse que não, ela disse que não, que não, não, não. A noite é clara, a noite é de lua, e Cinha renderá, vai fazer sua renda na porta da rua. Mais um alfinete na almofada de Cinha, mais um alfinete na almofada de Cinha, a renda fica pronta já, já, a renda fica pronta já, já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.